A Irlanda votou hoje a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Cerca de 3 milhões de irlandeses são chamados às urnas para decidirem referentes se aceitam que um casamento pode ser contraído por duas pessoas, sem distinção de sexo. O país católico já ratificou em 2010 uma lei que deu reconhecimento legal a casais do mesmo sexo que vivem em união de facto, mas caso o referente seja aprovado, será o primeiro país a legalizar o casamento homossexual por via de uma consulta popular. A comunidade gay está confiante, acredita que a Irlanda está pronta para isto depois de uma longa caminhada desde a descriminalização da homossexualidade em 1993 até à lei da igualdade em 98 e finalmente com as uniões civis há um par de anos. As coisas têm avançado passo a passo, afirma uma mãe lésbica que considera que neste momento os irlandeses são abertos e evoluíram o suficiente para ver que chegou o tempo das famílias homossexuais tomarem o seu lugar direito à luz da igualdade. As sondagens apontam para uma vitória do sim ao casamento homossexual, muito apoiado nas grandes cidades e rejeitado na Irlanda rural. Igreja Católica e Conservadores consideram que a proposta representa uma mudança radical na Constituição para redefinir o conceito de casamento e de família. O Governo está a tentar dizer que a questão tem apenas a ver com duas pessoas que dizem sim, mas o caso tem a ver com a mudança do conceito de família. Estamos de repente a dizer que homens e mulheres são intermutáveis, que pais e mães são intercambiáveis. Penso que isso é extremamente radical, afirma a porta-voz do movimento Mothers and Fathers Matter. A Irlanda prepara-se para avançar nos direitos dos homossexuais, mas ainda tem muito a fazer em relação aos direitos das mulheres. O aborto continua a ser proibido, salvo risco de vida para a mãe.